Nós precisamos tirar o óleo que está implantado nesse país como se fosse um tumor maligno. A gente tem que estipá-lo e colocar nesse país alguém para cuidar, não para governar, alguém para cuidar do povo, alguém para cuidar das crianças, alguém para cuidar da educação, alguém para cuidar dos velhinhos, alguém que trata as pessoas com respeito, alguém que enxergue em cada pessoa um ser humano. Não importa a condição social, não importa a sua profissão, o que importa é que ele é ser humano, ele é brasileiro, ele tem direito. E os direitos elementares estão previstos na Constituição, estão previstos na Bíblia, estão previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nada disso é cumprido.